Salve, muito bom dia Tiago, bom dia a todos, já estamos aqui no plano central do país. Olha Tiago, ontem o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, no primeiro encontro com a imprensa, espero que tenha outros, né, nessa conversa importante e aberta, direta com os jornalistas, ele disse que se trata de uma lenda urbana, a história de que o Supremo Tribunal Federal estaria pregando para acabar ou reduzir os efeitos da Lava Jato. Não é bem lenda urbana não, porque a liberdade de José de Seu foi uma decisão do Supremo contra a Lava Jato. Além disso, outras decisões, arquivos de processos que na Lava Jato teriam sido levados em frente, mas por aqui, pelo Supremo Tribunal Federal, os ministros entenderam que o delator não teria força para abrir um processo contra um deputado ou senador. Outro entendimento é sobre o recebimento de dinheiro dessas empresas que confessaram que estariam fazendo corrupção ativa. Eles confessaram que estavam corrompendo os servidores, mas para os ministros do Supremo Tribunal Federal, isto não é suficiente para abrir o processo e processos foram arquivados. E agora vem uma parte muito importante, é uma grande anistia que está sendo preparada para 85 políticos, entre deputados, senadores, governadores, ex-governadores e ex-integrantes e integrantes do governo. É o caso da delação da JBS. Quando os delatores da JBS mostraram os crimes praticados por eles, houve ali a indicação de mais de mil nomes. É isso mesmo, mais de mil nomes. 91 processos foram abertos envolvendo aí 85 deputados, senadores e hoje ex-deputados e até ex-senadores. O que acontece é que houve um entendimento, que ainda não bateram o martelo no Supremo, de que a delação premiada da JBS não deve ser levada em conta. Mais de um ano depois, os delatores dizem que estão sendo tratados com maior rigor e sofrendo mais do que os delatados. Ou seja, os delatores da JBS estão sendo processados acima dos delatados. E é isso mesmo, a partir de agora, os processos são contra os integrantes desta empresa, JBS. E eles, quando prestarem depoimento nesses 91 processos abertos, eles, sem proteção judicial, ou seja, sem a delação premiada, eles vão se calar, vão usar o direito de ficar em silêncio e tentar minimizar as denúncias que já fizeram até contra eles. É essa a anistia e é esta a encruzilhada, porque esses senhores não são anjos, estão muito longe disso. Mas a delação dele, se negada, aí sim vai levar para o ralo 85 acusações contra políticos, 91 processos. As informações de José Maria Trindade falando sobre a delação premiada. Bom trabalho, José, até mais tarde. Pois não, muito bom dia, bom dia a todos.